Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, uma pesquisa publicada pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, afirma que países com alto grau de corrupção e sistemas rígidos de controle de capitais são mais propensos à adoção de criptomoedas. Intitulada Criptomoedas, Corrupção e Controle de Capitais com Relação Entre Países, a pesquisa ouviu 110 mil cidadãos de 55 países para investigar os fatores subjacentes à crescente adoção de criptoativos, que revelou que normalmente a corrupção está associada a severas restrições de movimentações financeiras internacionais e as criptomoedas seriam usadas como subterfúgio para viabilizar esse tipo de transação de forma discreta. A natureza pseudônima dos ativos digitais seria um recurso útil para o encobrimento de movimentações financeiras ilícitas, afirma o relatório. As transações realizadas com criptoativos exigem apenas identidades digitais, tornando-as um veículo potencial para fluxos ilícitos, incluindo fluxos de recursos provenientes de corrupção. Esse argumento também é utilizado para reiterar a necessidade de impor leis mais estritas para comercialização e movimentação de ativos digitais no mundo todo. O relatório defende que é urgentemente necessário que se imponham práticas de prevenção à antilavagem de dinheiro, AML, e de identificação dos usuários de criptomoedas, o KYC, que utilizem exchange de criptomoedas. Ou seja, pessoal, acabando de vez com a liberdade característica do mercado de criptomoedas. Continuando, segundo a FMI, esse processo ajudaria a evitar fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Além disso, os especialistas afirmaram que a solução para esse problema é introduzir leis para melhorar a transparência do mercado com a identificação dos usuários como algo primordial. O relatório afirma também que, ao contrário, em países cujos sistemas financeiros são mais desenvolvidos e regulados, a adoção de criptoativos tende a ser menor. E bom, pessoal, esse relatório não faz sentido, uma vez que não é a primeira nem a segunda vez que o FMI se manifesta contra criptomoedas. Dessa forma, é nítido que eles ignoram completamente o potencial e a utilidade dos criptoativos como reserva de valor e justamente contra a inflação de países menos desenvolvidos. Além de colaborar com o trânsito de remessas internacionais de dinheiro com taxas bem mais baixas que as praticadas pelas instituições financeiras, tidas para eles como legalizadas para fazer esse tipo de transações. E todos os dias vemos que as criptomoedas não são os instrumentos mais apropriados para movimentações ilícitas justamente porque tudo é auditável. Por exemplo, conseguiu-se identificar um endereço vinculado ao hack da Ronin, a sidechain do X-Infinity, tivemos a apreensão dos fundos desviados no hack da Exchange Bitnex e o próprio reconhecimento da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, onde ela disse que as criptomoedas não têm papel efetivo nas tentativas da Rússia de burlar as sanções. O que derruba por terra esse grande relatório do FMI, que é gritantemente tendencioso. E novamente o FMI quer marginalizar as criptomoedas porque eles não cansaram e nem desistiram ainda. Quanto maior a inflação, mais pessoas precisam de criptomoedas. Quanto menor a liberdade e quanto mais controle social, mais o uso de criptomoedas se faz necessário.